Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero também que você já esteja seguindo a gente aqui no Twitter, arroba Daniel Barros 38 e lá no Instagram, arroba Expresso Conservador, tá? Então segue a gente nas duas plataformas. Fiz um sorteio no Twitter, no Instagram, vou fazer o próximo no Twitter e depois aqui no canal, tá bem? É um modo que eu encontrei de agradecer vocês, de, sabe, retribuir um pouco do carinho de vocês pela gente aí e pela ajuda que vocês dão na divulgação do trabalho. Tivemos aí o nosso querido docinho, um docinho da calça apertada, é como, olha, eu não posso falar o que eu pensei, mas ele já divulgou um cronograma, olha, vamos vacinar todo mundo, São Paulo será vacinado porque eu sou gestor, eu vou, eu sou, eu sou o máximo. Ele quer simplesmente chamar a atenção e falar, olha, tá vendo, fui eu, eu que fiz, mas eu ainda acho que há outros interesses por trás, como financeiros. Quem não conhece a LID? A LID é a empresa do João Dória, tá? É a galinha dos ovos de ouro de João Dória, a maior empresa do grupo João Dória. Então essa empresa tem ligações na China, tem escritório em Shanghai, como diz ele, tem escritórios em Shanghai, tem escritórios aí espalhados nos cinco continentes. Então é muito importante. Eu até gostaria que me ajudassem, se vocês puderem me ajudar, podem colocar o link nos comentários aí ou me enviar o link no e-mail expressconservador.com. Se por um acaso a Sinovac, tá? A empresa que fabrica a Coronavac, hein? Se ela é filiada ao LID. Quem puder me ajudar a pesquisar que eu tô tentando encontrar isso aí. Se houver ligação, vou denunciar aqui no canal, tá certo? Porque aí seria um jogo de interesse muito grande e estaria explicando o porquê João Dória faz tanta questão dessa vacina chinesa. Porque você tem diversas outras vacinas. Você não viu ele falando assim, olha, por que nós não adquirimos a da Pfizer? Não vê ele falando. Você só vê ele falando da Coronavac, Coronavac, Coronavac. Ele não cansa e divulgou um cronograma. A partir do dia 25 de janeiro, vamos estar vacinando a população de São Paulo. Quem não for de São Paulo vai poder também se vacinar aqui. É só pedir a vacina. Gente, isso é populismo puro. Não saiu nem os dados ainda das pesquisas. É importantíssimo que se tenha dados, que se possa dizer com segurança. Olha, tome que é seguro. Você não vai ter reações adversas e diversas outras coisas. É eficaz. Não, ele não tá esperando nada disso. Ele já tá pondo uma data. Olha, vamos a partir do dia 25 de janeiro, porque é uma data comemorativa, que é o aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo. Vamos começar a vacinar a população paulista. Puro populismo. É puro populismo e há interesses políticos. E quem sabe? Não sei. Pode ser que haja. É uma pergunta que eu deixo no ar. Será que há interesses financeiros também por trás? Porque a gente precisa tentar entender o porquê de tanta predileção por essa vacina. Tudo bem. Olha, tá sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, porque eu sou gestor. Mas tudo bem. Até aí, dá pra entender um pouco desse interesse, mas não toda essa pataquada que ele tá fazendo, essa palha, porque pra mim virou palhaçada. Vai ser obrigatório, vamos vacinar todo mundo. Daqui a pouco a gente tá querendo pôr a polícia, colocar cowboy pra laçar as pessoas na rua e obrigar a tomar vacina. Aí ele prega ciência, ciência, ciência. Vamos seguir as recomendações da OMS. A OMS dizendo, olha, a vacinação não pode ser obrigatória. Ela tem que ser facultativa. Quem quiser tomar a vacina, tome. Quem não quiser, não tome. Ele não. Ele tá dizendo, não, tem que ser obrigatória. Todo mundo vai se vacinar. Por que esse interesse? Seriam mais doses disponíveis aí? Mais dinheiro saindo dos cofres públicos? Há de se perguntar isso. Vou colocar as notícias aqui na tela. Começar com essa aqui. Sem aval da Anvisa, Dória anuncia cronograma de vacinação contra o coronavírus. Segundo o governo, o estado já possui 5,2 mil postos de vacinação nos 645 municípios paulistas. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta segunda-feira que a vacina contra o coronavírus começará a ser aplicada dia 25 de janeiro de 2021. Eu não tomarei. Segundo o anúncio, profissionais de saúde indígenas e quilombolas serão os primeiros imunizados. Cada indivíduo receberá duas doses. Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Dória disse que o cronograma foi dividido em cinco fases. A fase 1, que é essa que começa no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, é a fase de imunização destinada aos profissionais de saúde, todos eles, e pessoas com mais de 60 anos. A escolha do público-alvo para essa fase 1, levando em consideração a incidência de óbitos de coronavírus no estado de São Paulo. Idosos com mais de 75 anos também fazem parte do grupo prioritário e serão o segundo grupo a receber vacina. A primeira dose para essa população está prevista para ocorrer em São Paulo a partir do dia 8 de fevereiro. Apesar dos planos de Dória, a vacina que está sendo produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está na terceira fase de teste. A eficácia do imunizante ainda precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, mais uma vez, pela segunda vez, teve que fazer uma nota. Vamos à notícia aqui. Após o anúncio de João Dória, a Anvisa reage e diz que faltam dados sobre vacina chinesa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reagiu ao pronunciamento do governador João Dória após o mesmo anunciar que o início da vacinação no estado de São Paulo já está previsto para o dia 25 de janeiro. Após a declaração do Tucano, a Anvisa divulgou nota nesta segunda-feira afirmando que não recebeu os dados essenciais para a análise da Coronavac, vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O órgão assegura que ainda não teve acesso aos estudos da fase 3, que são os resultados finais dos testes em humanos. O governo de São Paulo, por sua vez, diz que o material será enviado no próximo dia 15 de dezembro. Esse dado é essencial para a avaliação tanto de pedidos de autorização de uso emergencial quanto de pedidos de registro, pontuou a Anvisa. Olha só o que a nota fala, não vou ler a íntegra dela, vou ler os pontos mais importantes aqui. Até o momento foram encaminhados dois conjuntos de dados de estudo de segurança e eficácia por meio do procedimento de submissão contínua. O primeiro encaminhado dia 2 do 10 e sua análise já foi concluída. O segundo foi encaminhado dia 30 do 11 e está em análise. Não foram encaminhados dados relativos à fase 3, que é a fase que confirma a segurança e eficácia da vacina. Esse dado é essencial para a avaliação tanto de pedidos de autorização de uso emergencial quanto pedidos de registro. A inspeção na empresa Sinovac foi concluída dia 4 do 12. Após o final da inspeção, a equipe inspetora elabora um documento anexo 3 do POP OCNVS001 onde são listados todos os achados da inspeção. Potenciais não conformidades. Este documento será formalmente enviado ao Instituto Butantan até 3 dias úteis após a inspeção. O documento deve ser respondido formalmente pelo Butantan em até 5 dias úteis após o seu recebimento. Com base nas respostas fornecidas pelo Butantan, a equipe inspetora elabora um relatório de inspeção. Então está aqui. Somando-se os dias apresentados, conclui-se que o relatório de inspeção deverá ser finalizado de 30 de dezembro a 11 de janeiro. Tá? De 30 de dezembro a 11 de janeiro. Lembrando que a segunda fase ainda está sendo avaliada e não foram enviados ainda os dados da terceira fase. É importante destacar que para solicitação de autorização de uso emergencial é esperado que sejam apresentados minimamente os dados descritos do guia sobre os requisitos mínimos para submissão de solicitação de autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental de vacinas COVID-19. Não é a primeira vez. Vale destacar que é a segunda vez que a Anvisa divulga a nota com posicionamento a respeito de anúncios feitos pelo governo de São Paulo. Tá? Segunda vez. Dória que vive tentando emplacar a narrativa de que é um gestor que prioriza a ciência que seus interesses estão focados no bem da população na verdade não está conseguindo se conter. as declarações e decisões prematuras do governador têm feito com que todos questionem os reais motivos para tentar emplacar a vacina chinesa a todo custo no território brasileiro. É o que eu venho falando. Fomos os questionamentos que eu fiz. Certo? O que leva tanto a essa briga? Sabe? Tem que ser essa vacina e se tiver outra? Por que não pode ser uma outra vacina? Tem que ser a vacina que foi desenvolvida pela Sinovac. Que interesses há, Dória? Tente explicar. Faça uma coletiva de imprensa e tente dizer ao povo o que você quer com essa vacina. O porquê dessa predileção. Nós vamos estar de ouvidos abertos. O que não pode é você vir querer forçar, obrigar todo mundo a se vacinar ainda mais com essa vacina. Do jeito que está sendo feito. Porque está sendo feito nas coxas, na correria. Na pressa. Nada feito na pressa serve. Nada funciona bem quando é feito na pressa. Tem que se fazer corretamente. Seguindo todos os passos. Seguindo os tempos da Anvisa. Você está querendo pular etapas, queimar etapas para dizer olha, eu trouxe a vacina. Olha, eu vou ser presidente em 2022. É o seu único pensamento. Você não pensa no bem da população de São Paulo. É mentira. Pura mentira. Você não está preocupado com a vida do brasileiro. Do povo paulista. Se tivesse, não estaria querendo trancar tudo de novo. Não teria trancado tudo. Não teria destruído a economia do Estado. Caso você tivesse realmente preocupação, você tentaria preservar empregos. Cuidar bem da população. Tome as precauções. Tem que ser tomadas. Tudo bem. Mas não acabe com a vida do povo. Não destrua o emprego do povo. Não acabe com empresas. Não acabe com aquilo que gera riqueza para o Estado de São Paulo. E é isso que você tem feito desde o primeiro dia. Acabando com o Estado de São Paulo. Infelizmente, dura quatro anos o mandato. Poderia ser abreviado caso Cauê Macris não fosse seu parça. Caso Cauê Macris colocasse em votação os seus pedidos de impeachment. Isso tem de monte. Motivos não faltam. Mas, você conta com a anuência da Alesp. Fazer o que? Temos que engolir a seco. Infelizmente. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.